A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aí a família dele aprendeu como se economizar e a conta ficou mais baixa Você mereceu essa nota É verdade, afinal você nos deu uma verdadeira aula de como ajudar o país Mereceu muito essa nota Então sabemos que vai ser um resultado muito bom O projeto é lindo Ele é bem lúdico As crianças assistem As crianças prestam atenção no começo ao fim Estamos muito felizes e que venham próximos projetos É que vai ter um projeto pra fazer em grupo E eu quero fazer parte do grupo que vai fazer quando a água vira energia elétrica Ah, que legal filho É bom te ver comprometido assim É, e por falar em energia elétrica Você pagou a conta de luz A CIDADE NO BRASIL